E aí Mano, ele fez aquela granada lá de cima do bagulho, mano. Verdade. E acertou ainda, frio da puta, mano. Marca a costa aí, viado. Eles vão querer abrir essa porra aqui. Tá, mas eu tô marcando aqui, tá? Nossa, me fodi. Que merda. Quebraram a câmera aí, viu, Gustavo. Tô ligado, o Leon tá aqui. Como esse cara veio tão rápido aqui, mano? Eu li o metade da vida. Já usou os dois, já. Carled, carled, nossa. Viadinho. Viadinho não. Tem o Led viadinho. Tem o Led viadinho. Tem o Led viadinho. Matou o Bench agora. E proteja. Acho que isso é baralho, hein, velho. Não, mano. Acabei de ver viadinho, velho. Capitão Costa, Capitão Costa, Capitão Costa. Ele. O que é isso? Quem é isso? O que é isso? Que ele? Que ele? Que ele? Eu acredito, Paulinho, mas você. Deitou? Deitou? Deitou. Boa, Paulo. Eu acredito. Meu spot é bom, meu spot é bom. Mais um só. Viadinho, viadinho, fudir de vida, fudir de vida, viadinho. Dando a volta, dando a volta, vai escadar ele. Paulo, você tem que fazer alguma coisa, cara. Vai escadar ele, escadar ele, escadar ele, escadar ele. Pode confiar. Nossa, Deus. Será que eu vou buscar minha kill? Valeu, 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 galera. Já sabe, segue aqui. Calma o pânico e dá bom. Valeu, valeu. Vamos lá. Já, já tá um particular que você foi monstro.